Mudando de assunto agora aqui, ô Rose, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, passou cinco horas numa solitária do Complexo de Bangu. Ele teria desrespeitado um promotor. Vamos dar uma olhada. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, durante a visita de um promotor de justiça, Sérgio Cabral demorou para sair da cela e não abaixou a cabeça em sinal de respeito, como é de praxe durante inspeções judiciais. O promotor mandou que o ex-governador fosse levado para a solitária do presídio, mas depois de cinco horas, ele deixou a solitária por determinação do juiz Rafael Estrela, da vara de execuções penais, que considerou a ordem do promotor ilegal. A defesa de Cabral informou que vai apresentar queixa contra o promotor no Conselho Nacional do Ministério Público por abuso de autoridade. Está aí, está encrencado, tem mais de 100 anos de condenação. E tem essa questão, todo mundo ali está brigando para ver quem tem a carterada mais poderosa, se é o promotor, se é um ex-governador ou se é o juiz de execução penal. Eu acho que é uma briga boba, não custava nada ele sair em silêncio, fazer ali o que tinha que fazer, cumprir o protocolo na hora da revista, na hora de sair da cela. Agora, claro que precisa ver se o promotor tem competência administrativa para colocar o cara na solitária. Não tem. Que caso não tenha, está errado também. Agora, isso vai... Termina onde isso? Sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, que qualquer preso, qualquer tipo de crime que ele tenha cometido, ele precisa ser respeitado nos seus direitos. E a impressão que eu tenho, a impressão que eu tenho, porque nós não estávamos lá para poder ver exatamente como foi a reação do ex-governador do Rio e a reação do promotor. Mas a impressão que eu tenho é que esse promotor exagerou na dose. Primeiro que ele não tem função administrativa para determinar uma penalidade para um preso. Quem determina é o juiz, entendeu? Não é promotor. O promotor pede para que o juiz condene. Ele poderia ter relatado, por exemplo, que o réu, fulano de tal, não quis obedecer a determinação, o pedido do promotor, esse tipo de coisa. Agora, o que a gente não pode admitir de maneira alguma é nenhum abuso, né, Senna? As pessoas precisam ser respeitadas. Porque, apesar de ter cometido um crime, os presos também têm direitos, assim como nós temos. Então, a impressão que eu tive pelo despacho deste juiz lá do Rio de Janeiro é de que houve um excesso por parte do promotor. E tanto que pode ter havido um excesso que a defesa do Cabral já vai para o conselho dos promotores para poder denunciar esse promotor. Então, ele vai ter que explicar muito bem o que ele fez. E fica ruim para a promotoria se, de fato, isso aconteceu, que não é hora de jogar foco sobre a promotoria. Não.